Onde é que é a beleza da sua pele brasileira? Vou colocar né, espero né Mas espero que eu não gostava aqui também, daqui a pouco ele vai entrar aí Que eu falei que ia começar mais cedo hoje, hoje eu comprei com a palavra Tô gostando um pouco mais cedo Deixa eu compatriar aqui né, deixa eu só pegar um negócio aqui Eu vou compatriar no grupo do CK lá também Ah, esse aqui é o código do Kangaroo, mas tem que comprar atualização né O Gustavo falou que vai comprar né Sua conexão com a internet foi restaurada Entendi, foi também, entendi Isso aqui tá na internet, tá normal aí né pessoal Que tá dando uns bugs, por causa desse negócio de acabar a força É, aqui não tá contando o tempo Vou ter que fazer um refresh aqui Na agência de transmissões Aqui tá normal, tá até duas pessoas assistindo É, tá sendo estranho Até que o pessoal já tá online Eita, eu vou ver a mensagem dele aqui Se eu só compatriar Deixa eu me mandar Vou botar pra compatriar Dois grupos do Face Ah, vou começar a compatriar no grupo meu Não, compatriar eu jogo um joguinho Que o pessoal acorda lá, mas outras coisas não Aí até o campeonato, agora vai ter um negócio Do, do, da selva aqui né Deixa eu ver quem mandou aqui Deixa eu ver a mensagem, não sei se... Deixa eu veru Deixa eu ver Aí já vem Deixa eu ver Tanto E aí 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 Eu sei que não tem como não de carne seca, puta que pariu, véi Aí daqui a pouco ele volta ali. Vamos jogando por enquanto, né? Transcendo o nosso termo de política de novo. Isso, ok. Caramba. Um, dois. Um, dois. Não vou complementar nenhum grupo de falgais. Não tô nenhum grupo de falgais, né? Vamos compartilhar aqui mesmo. Todos com duas de vacina. Ah, é. Tem sorte. Pessoal tomou tudo. Que puta que tá triste, velho. Mas não tomei nenhuma. Pra ter tomado, eu sou deficiente físico. Eu devia ter direito a tomar antes. Ah, o gringo lá. Nicole. Sempre esse maluco que coisa. Que coloca, velho. Um gringo. Tem quase mil seguidores. Mas não tem muito, não, né? Comparando que é gringo, né? Deve ter mais, velho. Tem uns gringo que tem pra cá. Vamos compartilhar no grupo do Secai mesmo. Tô nem aí. Alguns jogos eu vou compartilhar. Não vou compartilhar todos. Tipo, fode. Eu sei que pessoal não curte muito o jogo de tiro as coisas. Eu vou compartilhar mais esse falgais e tal. Aí quem sabe não aparece o Jard aí pra jogar com a gente aí. Alguém pra jogar com a gente também, né? Pra ver se vai ser duas vagas só, né? A gente vai ter que ver se alguém vai entrar, né? Porque... Tem um campeonato lá, mas agora vai ser meio complicado. Quem vai transmitir isso aqui? Se é uma pessoa que te fala, manda eu gostar, se é bom. Que eles têm bastante público, né? E eu já lembro que eu não tenho tanto público, né? Isso que é foda. Mas se é bom pra eu ter mais público. Compartilhar no grupo mesmo? Não, tô nem aí. Vou começar a compartilhar de novo mesmo. Se foi igual o Gustavo lá. Compartilhar mesmo. Compartilhar mesmo. Atlete vs. Boca Juniors. Los Manitos vs. Los Galitos. Ah, isso aqui sem música. Tô até assistindo. Não tem música, meu. Bagulho de terra sem música, velho. Que triste, velho. O cara que tá mutado também, né? Tem que ficar uma coisa. Aí depois a gente vai passar por alguém, né? Eu espero que se minha mãe e minha vai fazer, eu faço por ela. Se eu faço por, sei lá, por Barbara, por Katie. Eu sempre tô passando por ele. Mas eu quero passar pro pessoal do stream. Rola lá, mas eu não sou parte. Vou ver se eu faço... Se eu... Coisa sempre falo que vou fazer, eu não faço. Isso e o negócio da doação, velho. Vamos ver. É, não tocou música nenhuma. Vamos ver a temática de selva. Tipo, a música do fogo. Ela toca aquela temática de... Selva. Vamos ver. Eu acho que vai ficar legal, se for o que eu tô pensando. Apesar que tá sem música, né? Essa aqui é a atualização de eu, pô, velho. Mas demorou, velho. Aí, ó. Como assim? Duplinhas. Jogue em uma dupla de Jujubas. Entre já com o grupo ou monte sua dupla lá dentro. Dupla? Agora tem modo dupla, velho. Interessante. Temporada 5, cara. Temporada 5, cara. Bem-vindo. Bem... Bem... Boas-vindas à selva. A temporada 5 chegou. A expedição Aventura já começa com 6 rounds novinhos. Salte por vitórias... Salte por vitórias régias. Participe... Eita, pô. Da festa na piscina e desvie de rinocerontes descontrolados. Eita, pô. E melhor de tudo, você vai poder se vestir a cara e tem para os novos rounds. Com a nova coleção de cores. Traje e padronagem da temporada 5. Show de rounds da temporada 5. Todos os rounds de terminais da selva em um só show. Venha conferir todas as novas brincadeiras da temporada. Hoje mesmo, mas isso é bom, velho. Mas quando tem dupla agora, velho? Duflinhas? Não entendi. Duflinhas. Vamos ver o que veio na loja primeiro. Ah, vamos ver. Depois a gente vai ver o passe. Faloeste. Três mil e quinhentos. Três mil e quinhentos. Ah, não. Essa porca é coisa feia pra caramba. Não. Aquário. Não. Escolhecinha. Escolência. Feia. Feia. Ah, nossa, feia coisa. Ah, essa aqui mais ou menos. Mas não, não. Não curti muito, não. Vamos ver o passe. É, no dois eu já ganhei uma skin. Ó, dá lá, mano, skin. Caçador de tesouro. Peça a Lola Croft do Paraguai. Que coisa. Nossa, quarenta só, velho. Quarenta, assim, é o fim disso. Calça. Ah, já venho com skin. Palmeiras fronteiras. Ah, uma palmeira. Cor. Ah, outro skin já de novo. Caramba. Dromedar e pioneiro. Dromedar. É, Dromedar não é de sério. É de deserto, né? É, duas colas só. Vamos ver se vai dar cinco mais pra frente. Uhum. Ah, o Esperunk é no passe. Gai Esperunk é no passe. Ah, o Esperunk é no passe, velho. Nossa, e já é no nível 26. Ah, então vale a pena. Se ele é no nível 26, ó. Olha, isso já dá o Esperunk, hein. Finalizinho, velho. Ah, esse aqui eu vou tentar pegar, hein. Pelo menos. Só que o problema é jogar, né? A gente já faz. Cavaleiro. Cinco mil de coisano. Cor. É, cavaleiro com selva. Eu vou tentar entender. Monstro dos males. Maru. É. É, não. Desse nome. Mais cinco. Dijin. Dijin? Ah, o último é um gênio, mano. É o gênio do Aladdin. Não tem nada da... Não tem nenhuma temática. Só faz o selva. É o... Vai ser o gênio do Aladdin, velho. Dijin. É. Eu gostei. O Esperunk tá no... Eu não faço o Esperunk. É, o Esperunk é... É, pelo menos chegar no nível 26, né. Mas aqui é negócio, velho. Tem uma hora que começa o bagulho a ficar meio tenso. Eu vou ficar com o meu monstrinho mesmo, que é o que eu tenho, velho. Essa skin que eu coisei, né. Eu tô esperando virar o Jacaré, né. Ah, agora salte vinte e cinco vezes, né. Pra ganhar. Só me viva dois rounds. Me dá de ouro. Ah, duplinhas. Ah, então tem agora o modo de duplas, velho. Ah, show de equipe. Por que tá... Não entendi. Por que tá sete mil, não sei o que, quantos dias. Que caralho, que é isso, velho. Ah, mas tem... Não, a gente vai jogar aqui o novo mapa. Mas tem duplinhas também agora. Ah, e agora o... Ah, tá. Ah, isso aqui, isso aqui dá... Ah, agora tem de dupla, velho. Então eu gostava, a gente só joga nós dois. A gente dá pra nós dois jogar, velho. Nossa, isso aí é mais de boa, velho. Sabe que a gente tem... Apesar que ele tem um informal já é, velho. Agora tem duplinhas, né. Olha que beleza. Acabamos de criar. Ah, dá lá, motra. É que a gente já platinou o jogo, né. Vamos jogar aqui, vamos jogar esse novo aqui com o encanto. Vamos lá, velho. Eu vou tirar o seu principal, né. Vou comer um alien, 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 eu já quero jogar pra ver os negócios. Porque ganhar não, não. Tipo, eu quero... Eu quero... Eu tenho que saltar... Saltar é... Saltar 25 vezes, né. É saltar só? Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo que vai saltar. Assalte, né. Ah, não me engano, é o salt. É só saltar, é só isso aí você pula, velho. Isso aí é fácil de pegar. 700 ainda, velho. É que pau, 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 passa e começa a ficar meio complicado mais pra frente, né. Mas, é, eu vou pegar o Esperon, que é o Esperon que macho. Os outros vai ser vendido, vai ter o Mog, vai ter, acho que o Racket Crank que estão falando, essas coisas vazou um negócio lá, o Gustavo viu lá. O Racket Crank eu vou deixar pra pegar talvez ele. O Racket, o Crank tá feio, vou falar. Ou outra coisa, vamos ver, né. Esperon que vai ter, eu vou querer pegar pelo menos o Esperon. Ah, tem um Aventureiro que até que é bacaninha, a skin que o pessoal que vai mais usar, esse do Aventureiro. Igual a outra alienígena que o pessoal usou. Eu vou usar também, um tanto, depois eu vou... É meio de Selva, tum, 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 tum. É, a música tá bacana até. Vou jogar no Sol aqui por enquanto, que tem no modo duplinhas também, ó. Selva do Sacolejo, pô, nossa, meu pai do céu, mano. Eu não conheço, então, provavelmente... Ah, talvez eu passe, porque não... É só que, tipo, é corrida. Não, eu não preciso, tipo, ganhar a corrida mais. Eita, pô, por cima. Eita, pô, caralho, que bapô bizarro, velho. Bagulho... Será que eu vou por cima? Provavelmente... O Fall Guys. Ah... Ah, não, agora tem água agora, velho. Eu sou um sapo, o que que tá acontecendo? Eu sou um alienígena. Ai, ai, ai. O que que você é? Eu sou alienígena, velho. Não, eu tenho essa porcaria, mas eu não viro, velho. Ai, que 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 eu tô jogando? Você tem que pular, velho. É, me vai por cima. E, cara, onde que eu tenho que ir? Onde que eu tenho que ir? É o Apple Capirelli, ali? É, tem... Oh, dá hora. Cara, já chegou, velho. Nossa. É, é o Apple Capirelli. Isso é o Apple Capirelli. Que 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 eu me salvei? Eu vi isso aí. Eu vi isso aí no 9, velho. muito triste eu passei é a clava nova cara, não é louco é bacana, eu gostei dessa clava nova essa corrida bizarra, eu caguei muito e caçada, que que é isso? troga de bo... troga de bo... troga de bo... troga de bo... caçada, ai cacete meu padre, o que tem que fazer nessa porra? 15? 15 o que? não entendi aqui no meio o que tem que fazer? ah ah tá caramba, para de não forrar a bo... caramba já era, eu vou perder vai ai ai meu deus eu vou perder porque eu não entendi essa prova vai, vai ai to pegando um de cada vez, não tô pegando um ai passei nossa que bagulho bizarro velho tem que pegar um monte de bagulho esse aqui é o novo? tem um negócio também tem um de pago pegou só dois velho, caramba mano é ruim, pegou só dois, esse negócio não é tão difícil não mas parece que não é mais ou menos, o pessoal ainda ta pegando um jeito o cara só pegou dois da peixinho meu pai, deixa eu ver outro cara isso aqui da vontade de coisar, to vendo que o cara comprar os pacotes pra comprar o pacote não dá habilidade não meu filho se ficar nessa de comprar o pacote pra me dar habilidade, não velho, habilidade não se compra, se tem velho por isso que um monte de cheat eu usar cheat porque o cara não tem habilidade tem que usar essas merda nossa cara pegou só dois velho, coitado então uma corrida, esse aqui, ai eu já mais ou menos 25 eu acho que eu saltei velho, porque eu saltei pra cara, um desses saltaram mais de 20 vezes, olha o Sonic Xenor tem um esperunque né, então é bom você chegar no 26 pra pegar o esperunque e ele é lendário ah de novo com a piscina do pega pinguim ai caramba, eu quero que a corrida ai piscina do pega pinguim ai piscina do pega pinguim ai eu já to vendo ai 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. 15 Será que tem alguma de equipe e tal? Agora tem duplas, mas vai ser temporário Será que vai ter dois modos temporários? Mas eu quero corrida, alguma coisa Eu quero ser nesse Ah, deve ser sobrevivência do rinoceronte Afinal, já Tempo perdido Talvez as portas para chegar Algumas portas são Verdadeira, outras não Ah, colando o fim do labirinto Meu Deus do céu Ah, tipo Aquela corrida Caramba Ai, caramba Ah, o cara já chegou, velho Caramba Porra Caralho, velho Ah, o cara já sabe os esquemas desse aí, velho Nossa, senti ali na metade Ah, cara de PC Só podia ser, né? Poder não ser Pode ser cheater Não queria não ser Cadê não ser o cheater Eu cheater Hum Ah Umidade pra só, velho Ah, essa aqui é bom jogar no grupo depois Eita Caramba Aplela, que isso, velho? Caramba, mamãe! Aplela, que isso, velho? Caralho, velho, mano, eu joguei uma partida só, mano, mano, eu já upei até o segundo negócio aqui, velho, mano, eu já upei quase por 9, velho. Ah, tem que ser no 21, né, 21 e 26, é, pegar o esperon aqui. Primeiro que eu joguei, né, imagina em equipe. Ah, quase vi sem rádio de sobrevivência, não teve nenhum, né, de sobrevivência, né. Será que eu jogo duplinhas? Ah, não, vou me restreçar com minha dupla, né, vamos jogar isso por enquanto de novo, com a nova skin, né. É, é, já começou com a célula do sacolejo. Será que vai ser sem espada? Nossa, aquele labirinto é muito bizarro, velho. Será que só esses quatro são os novos, velho? Afinal, então vai ter um novo que é tipo o rei do, é, esse aqui é tipo o rei do coisa. Aquele vai tentar ir por cima, né. Aquele tem que ver se vale a pena, né. Ali, ali. Nossa, agora vai ter um monte. Aqui está um monte. nossa puta que parana, que? não, 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 vai parar os rinocerontes você vai imprimir nesse aqui é tenso isso não é muito dificil não, é por cima, nossa, vocês não serão uma desgrama caramba, ah, então é interessante, mais fácil pular ali no meio meu pai do céu, carai, sério, você não pôr no final perdeu, ai ai ai, o carro perdeu ah, nossa, esse skin primeiro ai é bonitinho não vai ter nenhuma sobrevivência não senão eu vou ter que jogar o normal mesmo pra jogar sobrevivência tempos de frio extremo e fogo e corta de 8p com toda ajuda é o acalento do corpo e a segunda vez em volta ah, não, é outra corrida pula no furo pula na furo na furo, na furo pula na furo pula na furo, mano, olha o nome desse negócio vou nem falar o que que é ei carai, é só pula pula mesmo ai ei ah, tem um eita pula ah, dá, ó ah, dá, ó ar ben oh Hamp ai meu deus Tá pulando velho! Nossa! Ah não, eu não acredito que eu fiz isso, velho, nossa, é, eu vou perder, velho, nossa, velho, Ah é, eu perdi, ah é, eu perdi, velho, nossa, foi muito, eu vou ter passado, eu tirei muito mole ali, velho, nossa, isso é complicado, hein, ah, já saí, já saí, perdi, já, Ah, pelo menos peguei um negócio, ah é, ganhei 20, eu tô com 20 colores, nossa, velho, não é ideia nenhuma, acho que eu tô com 21 agora, então, A gente, duas, eita, 20, você já destruiu, é, tu não tá vindo raio de sobrevivência? Cara, na primeira foi mó bem agora, foi mó mal, velho, o cara pegou pela palmeira aqui, e depois desse bicho aqui, caramba, mano, primeiro dia já tô no nível coisa, 71 dias dá pra pegar sossegado, eu acho, espaço, sim, pra de novo, ó, Caralho, isso aqui é complicado, é, que eu tava aqui, eu já teria dado peixinho, velho, se dasse o peixinho, eu conseguia, velho, tem muito mole ali, é, de novo, então vai ser sempre esse aqui, Ah, ia ser sequência diferente, que ia chegar na final, né, afinal, os caras já sabem os caminhos todos aí, ferrou, velho, O cara tá vendo atrás da parede onde que é, né, o cara tem uau, coisa, e ele vê, né, aí é foda, né, Isso que é foda jogar com o PC, velho, PC, infelizmente, você tem sempre aquela desconfiança, velho, É o que aí, por coisa do PC, só que aquele negócio, velho, PC é embaçado, velho, É bom, mas também é embaçado, que tipo, puta que pariu, às vezes o cara nem achita, e você pensa que o cara achita, é porque, ah, É complicado, velho, é, parece a terra do Mario ali, velho, do Sonic também, Sonic, Ai, caramba, velho, vai, 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 que eu não tô vendo nada, velho, Ai, caramba, velho, vai, 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 vai não sei onde é foda, ai 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 a Colora pra eu cair vai saco sai saco esse é fácil de passar esse não é difícil não tá divertindo o cara fica enrolando ó, perdeu velho, nossa, cara no final tem dois que to antes, três que to antes caralho, os cara já pegou 2 medalhas, então acho que esse par tá topando rápido hein, nossa, tem cara que só joga esse negócio o dia inteiro eu não, é que negócio, vou jogar de vez em quando, vou pegar o Sperunk né, talvez eu jogo um pouquinho tipo algum jogo e depois eu jogo ele um pouquinho só pra, um pouquinho por dia né vou até pegar o Sperunk pelo menos ah não caçada, esse negócio é meio vou pegar esse sol ai do Mario, parece que é o sol do Mario não, é muito legal Ai eleReporável Ai eleReporável mudou para o outro lado, boa, boa não, mas sai de me empurrar ai o bagulho vai me empurrar como não pegou? ah, mas não pegou como? que bom velho é um que dá mais? eu acho que não será que é skin de pirata que veio? ah é, veio e achou que os caras comprou não é tão difícil esse negócio não só tem que ter o cara não ganhou não espero que seja aquele do pinguim aquele do pinguim achei meio complicado se você não toma cuidado você perde o cara não ganhou nenhuma sobrevivência vou ter que tirar o normal para jogar sobrevivência ah, de novo, piscina de pega pinguim mas isso não é um pinguim isso parece um rato não consegui isso não isso aqui eu não consegui muito não vai 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 Ah mano, mentira velho, mentira velho Essa aqui agora Vai compor o cowboy velho? Comprou velho, cada um gato que eu quiser Eu não curti muito esse cowboy não Ficar esperto Um pinguim parece um rato velho Mas foi o gosmeiro, nossa senhora, o bagulho do lado do cara Ué, esse aí não vai ganhar não Não sabia Esse vai ser o ultimo É, ultima vez foi, vai ser o outro lado do tempo É, essa aí é a que você sempre perdeu Tempo perdido O único que eu não passei foi naquele lá velho A humanidade Eu vou prazer Toca A humanidade já era você está me empurrando para trás já era não tem como não tá todo cortado aqui a trilhão é falei agora começa a ficar de pediu pago já preciso de mil pontos para o pago deu fama para cá porque foi o que eu fiz o objetivo lá né já falei agora vai ser triste o pago velho é que tem que ter 200 e poucos deixa eu botar esse duplinha essas fotos do meu duplinha ser um lesado né Eu vejo esse aqui mesmo com a mão no mão. E a China já não é muito fraca não de feminino, mas masculino é o outro time rolando. Duplinhas. E o outro vai ser sete mil e trezentos e poucos dias, cê viu, né? Os caras que ocupam pra zoar, velho. Nossa, mano, até cê tá achando estranho, velho. O Gustavo, tipo, já tô quase 40 minutos e o Gustavo ainda não apareceu. Tô achando estranho, velho. Vou querer tomar banho só. Daqui umas meia hora e vem. Vai tomar que seja... Ah, eu me garanto aqui, pô. É duplinha, né? É tipo... Eu vou passar pelo outro lado. Ah, eu acho que a queimei e nem precisa. Acho que é melhor... Um coala, velho. Será que eu seja um coala pesado? Ah, meu. Já me derrubaram, mano. Oh, caralho. Ah, cuidado não. Ah, que esse bicho inflar, velho. É que... Não, 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 não. Ai, 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 ai. O cara tá pelo rinocer... 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 Ah, velho. O cara tá bom, né? Tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Olha isso, que jogo filho da puta, mano. Nossa, mano. Caramba, mano. Porra. O cara não vai, 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 vai. É, 14 times passam? Eita, pô. Duplas é mais, velho. Aquele negócio de... Essa aí seria bom pra mim. Vou usar pra inspirar pro atimar. Agora a gente já conseguiu, né? Eita, pô. Cara, esse cara tá pior que eu, velho. Tem ali também, acho que bom. É mais fácil, velho. Naquele ali do meio. Ah, acabou o tempo, velho. Ah, acabou o tempo, velho. Caramba, mano. Foi isso aí que foi o mesado. Tem que mudar de cor, velho. É, um cara quitou até antes, o cara ficou sozinho, né? Ele é foda. Apesar que sozinho, acho que o cara dá mais chances do que com o 4, né? Mas se o cara, tipo, tá no time que tá doido, velho. Tipo, acho que... É, apesar que acho que um... Ah, não. Então é todas... Vai ser todas as provas aqui. Só que tem a sobrevivência, né? Tem que ganhar duas pra ganhar oito... Oito bolinhas. É um jogo que a gente não vai jogar todo dia. Ah, é o padrão agora. Ah, vai ser duas desses aqui. Se a gente passar aí vai ser dois... É... Sovivência é o mesmo esquema do... Só que de equipe é permanente, né? Só que de equipe é permanente, né? É... Ué, o que que é isso do lado aqui? Não entendi, velho. Caralho, tá estranho aquele Malco coando ali, velho. Aqui que a Malco que tá em primeiro tá muito estranho, velho. Aqui que a Malco que tá em primeiro tá muito estranho, velho. Aqui que a Malco que tá em primeiro tá muito estranho, velho. Aqui que a Malco que tá em primeiro tá muito estranho, velho. Aqui que a Malco que tá em primeiro tá muito estranho, velho. Aqui que a Malco que tá em primeiro tá muito estranho, velho. Aqui que a Malco que tá em primeiro tá muito estranho, velho. aqui no meu tá muito estranho aqui no meu tá muito estranho ah tem os pontos dos cara atrás ah agora tem os pontinhos do lado não mas aquele mal que ficou em primeiro ficou muito estranho é muito estranho aquele cara vai ficar muito estranho, o jeito que ele tá pulando tá indo mais rápido eu tenho que ver qual cara que é pra denunciar foi 2! já foi os 2 que que eu tô fazendo ai meu Deus tem uns caras que tem zero de noção nesse jogo que 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 ela tá falando de um ar tá lagado tá lagado não é possível nossa senhora Ai... Meu Deus do céu, o nível do cara velho! Nossa, ele não vai passar, quer ver? Ele passou não sei como velho. Por que a minha ajuda para botar embaixo? A corrida de nove, eu quero a sobrevivência, velho. Tem que jogar o normal mesmo, né? Olha o de equipe, né? É novioso, nossa. Ah, ah, boa. O barulho me jogou, o barulho me jogou pra trás. Não, não. O barulho me jogou pra trás. Ah, meu Deus do céu, mano. Eu sempre vou bem nessa porra aqui, velho. Ah, é o nono que perde, velho. Nossa, velho. Ah, então tem uma pontuação que perde, dezenove perde. Ah, interessante esse negócio ali agora. Eu acho que esse tem mais prova, vamos. Vão ter mais equipe, né? Esse dificilmente vai ter de equipe de futebol essas coisas, velho. Supervivência. Ah, ih, é só corrida agora. Essa prova que seria bom pra ganhar só de corrida, hein? Só tem corrida aí. Só tem corrida. É só corrida. Só corrida, velho. Ah, é só corrida, velho. Queimo. Queimo. É! Tchau, tchau! Oh, entendi. Vamos lá. Oh, buceta. Não, olha aqui. Ah, vai tomar no cu esse ventilador. Vai se foder, vai se foder esse ventilador do caramba. Vai tomar no cu esse ventilador. 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 Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu esse ventilador. Vamos lá. 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 Tô com medo do controle acabar a bateria velho. Acho que dá para ir mais outra. Vamos lá. 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 Acabou. Acabou. Acabou a bateria do controle mesmo. Ainda bem que eu fui para trocar o negócio. Morro. Parece a música do Crash também, né? É isso que eu estou coisando. Acabou. 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 Eu quero sobrevivência, mas está bom. Isso é só pelo canto. Agora não preciso pegar no primeiro. Vou pelo canto para passar. Você tem que pegar no primeiro lugar. Nesse lugar, tem que ser bom ele em pinball. E aí... Fica um som perto de torcida de fundo É, perto de torcida de erros futivos Vamos lá, caramba! Ah! Caramba! Eu tava indo até o filme, você viu, né? Ah! 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 Que mentira, o cara passou pro meu kill e eu como, velho! Nossa, que mentira, velho! Ah! 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 Não é só vocês dão a volta com a espelha, né? Ah! Que mentira! Eu fui mó bem no negócio do lado do cara, foi nesse aí que me coisei O cara passou pelo canto e passou, velho! Do lado, velho! Vá cá, porra! Volta o canto e nada, velho! Ó lá! Calma aí, tia! Tentei denunciar aquele maluco lá isso! Meu deus! Nossa senhora, velho! Mano, o cara conseguiu... Mano... Tá mal! Esse cara não conseguiu... Me... 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 Me perder, velho! Depois dessa aí, meu... Já era, perdeu! Meu deus do céu, o que esse cara tá fazendo? Vai pro... Perdeu, velho! Perdeu! Perdeu, velho! Nossa, foi muito... Nossa, velho! O cara tá... Tinha tudo pra se classificar, o cara fez... Mano, deu um pulo... Um bizonho ali, velho! Quero... Uau! A corrida, eu quero corrida, eu quero sobrevivência, caramba! Eu sei que no quarteto, mas eu não sei se eu vou cair com um time bom que vai chegar no sobrevivência, vai ter que passar o round. Tem um de rinocelonte que também deve ser de sobrevivência. Estou meio isolado porque eu sei dos esquemas. Ah tá bom, o cara acertou a mesma coisa que eu. Não está nem aí, tem que ver o que se foda. Essa aqui eu fui maior ligeiro ali na frente, só eu que fui reto lá. Esse aí é um dos que eu jogo melhor. E aí, finalmente, preciso passar duas dessas. Tive uma torcida de fundo agora com o carro, se for ninguém me atrapalhar me segurar não velho, porque essa aqui é individual sai, anda, anda, anda ai eu roubado do caramba, igual a sua avó filha da puta vamos indo para o saco, essa plantinha é do caramba sai dai bando de coisa ô caramba cor da polonês se fodeu, dois trouxos foram eliminados no final, nossa os caras são muito burros dois caras vai pular no final é muito burrice meu deus do céu deixa lá, menos dois otários passei 16 para passar, mas dois otários pulou dois otários pulou, meu deus agora tem que esperar outra sobrevivência ah não não esse ai não me do bem esse é x1 ah que merda eu odeio isso ai eu quero caçar eu quero sobrevivência velho vai tomar no cu vai tomar no cu vai tomar no cu vai tomar no cu isso ai não mentira eu que apertei que mentira mano eu apertei mano eu apertei essa prova é muito mentira vai se fuder jogo roubado do inferno prova roubada do caramba prova roubada do caralho essa prova é uma merda vai se ferrar jogo lixo odeio essa prova de retardado vai se ferrar prova de embiço do caramba vai se ferrar prova escrota do caramba prova escrota prova escrota vai se ferrar eu achei estranho gostava não ter entrado nossa uma hora já eu mandei umas oito e pouco e aí 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 eu vou tecer de partida, se não vou ter que colocar de novo normal lá e você para vir um sobrevivência porque eu acho que aquele novo lá não tem sobrevivência não e aí 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 a pergunta se tá tudo bem né E aí 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 então não é que seja o time bom também para ganhar sobrevivência só ganhar ganhar mais sobrevivência eu pego todos os dias e os dias E aí E aí E aí Tem um esquema mano, para ser empurrado assim você... Caramba velho! Nossa Senhora! Não! Ai caramba man! Ah que merda! Era o primeiro... ềcaramba Tem que ser essa merda! Tinha que ser essa merda para ficar em primeiro para ficar.. E aí meu Deus... é um time de lesado velho a sétima vai cara vai fazer 8 pontos vai ficar fazer 7 pontos vai cara vai no normal mesmo nossa 4 pontos ai meu deus do céu não sei nada lá no primeiro não é o time meu deus do céu não sei se vai dar para tirar sua sobrevivência não esses cara tem um cara muito ruim e os outros são mais ou menos se fosse o outro eu ganhava se fosse normal lá de pular para ter ficado entre os primeiros ai tinha que ser esse negócio de jair o time também não me ajudou ela tem dois rinocerontes ah que beleza olha a merda que é mano eu quero sobrevivência eu não quero lógica lógica é meu ovo eu acho que é o único que é de lógica que não vou ter que jogar no solo mesmo que se se coisar pelo menos se for uma sobrevivência eu só tenho que ganhar sobrevivência e ai eu tenho que pensar de mim mesmo aprender do time é a pior coisa que tem ué cadê o time? ué o time foi eliminado como? ué como que foi eliminado velho? ficou em o oitavo ah velho ai que time de lesado do caramba mano como que foi eliminado no primeiro ah vai tomar no cu com um monte de lesado também ah se eu sair ah não dá para jogar com lesado não vai tomar no cu mano como assim ela está falando que passou ah nada na moral não dá não equipe sozinha não dá não tem que ter pelo menos mais uma pessoa ah vai eu só para o principal mesmo vai depende de mim mesmo depende do meu essa ai só se você tiver equipe só se você tiver com menos mais uma pessoa não jogar só não dá não sozinho não vai jogar o duplo então vai duplo essa corrida que merda caramba velho olha o time que eu cargo o time de mula velho pô o pior que passou velho tá lá tá falando que não foi eliminado tinha passado por que o jogo eliminou? ah não vou falar nada velho pra acontecer co que Tucumão mofa seria que ?! ela está pô Eu não vou falar nada, era para ter passado, cai com um time de Mura logo no começo, já sai fora. Um jala em dupla porque não sei se vai ter sobrevivência aqui em modo. Eu odeio aquele negócio que é do XO, aquela é uma porcaria com a prova, é uma das piores que tem. Aquela é muito de sorte, o centro não é de habilidade. Eu estava indo mal bem nas provas e caiu uma daquelas de... Ah, que beleza, que beleza, que beleza. Eu estou pulando o boneco, encosta e o meu saiu. Ah, olha que mentira, eu fiz o meu... Ai meu Deus do céu, ser eliminado nessa prova eu vou ter vontade de chorar velho, caramba, que droga velho, porra. Eu não vou falar nada, eu aperto o botão e o meu botão não responde velho. Ah, vai tomar no c... Ah, que beleza, agora tem que tirar essa porca. Ainda bem que os caras são... Mano, eu fico... Eu pulei de novo o jogo, eu estou apertando o botão de pulo, jogo filho da puta velho. Ah, vai de novo mano. Tá com problema mano, esse jogo não, só pode ser. Mano, eu estou apertando o botão do coisa... Ai meu Deus. Pulei de novo. Ai meu Deus. Ai meu Deus, jogo filho da puta arrombado. Eu estou apertando no botão do... Eu não estou respondendo velho. ai caramba mano tá apertando o jogo botão responde ai vocês viram esse jogo ai ta vendo que ainda é o hitbox do pão ainda não arrumar a opção não e negócio de pichão a pcs aqui colocar o voip voip ver o que eu vi não e o bagulho de chamar os caras do pc também acho que não devia colocar velho que opção nossa né caralho mano a mão não vai ter sobrevivência com a nossa nossa mano 41 pessoas foi eliminado foi 29 só que passou o restante foi tudo eliminado caralho 30 mano é para ser 40 para ser 11 pessoas no clube nossa mano vai tomar que seja uma sobrevivência direta agora ainda bem ai mas é o overcroft ai isso aqui é meio estranho velho eu prefiro a outro velho sobrevivência tradicional velho e aí 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 Nossa senhora, me salvei, é bonito. Ah, vai tomar no cu, buceta, jogo mentiroso dos infernos, ah, vai pra puta que pariu, que jogo sacana velho, jogo sacana, ah, que foi agora, dá licença, ah, ah, tô gritando muito, ah, vai cagar, vai, vai cagar. Ah, que saco velho, mentira, aí bom, meu boneco cara, depois que vale o passo, ah, vai pra puta que pariu, vai se fuder, sacana do caramba, que eu tinha uma sacana do mesmo jeito, merda velho. Dá pra jogar, jogar o de coisa, que eu tenho certeza que vai ser um de boa do, no equipe mais cara com as equipes de lesado, velho, não tem como jogar com o cara lesado. Tá vendo? Beleza, beleza, Gustavo. Beleza. ai meu deus, a câmera também não ajuda ai meu deus do céu, o jogo não ajuda, a câmera não ajuda ai o jogo não tá me ajudando pode cair boneca lesada sai dai seu boneco lesada, vou mostrar como que faz pula mesmo ai esse monte de cara lesada na frente tá apagando ai o campeonato podia ter pegado, vai ser a melhor que o Wolverman né meu deus senhora, tem uns caras que eu não entendo o jeito que joga, sei lá, joga igual uma mula tem uns caras que fazem umas cagadas muito feia nossa tem umas cagadas nossa isso aqui eu quero ganhar sobrevivência, sobrevivência ai corrida de novo eu não tenho pego pra enganar, só quero me classificar só quero me classificar é aqui tem o esperunke lá, vamos ver, quero liberar o esperunke lá eu acho que o menino vai ser só comprando mesmo algum não 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 e aqui beleza aí vai para frente aí o retardado mental o retardado mental igual meus ovos mas você não vai ser sem que é segurar né o bicho e a velha da célula tá mas só que apelar o sobrevente para eu vou ficar de um sol da célula mesmo o imbecil passou lá né cuidado com esse cara de pedro aí meio de pedro sobrevivência jogo, por favor, sobre a sobrevivência, eu quero pegar e ganhar um sobrevivência ah não de novo hovercrawl, ai mano esse não jogo, bota aquele outro lá velho do blocos coisano aquele anel lá, não sei das contas, ah é esse aí velho vai sair um cocô velho, ai que merda velho, vai ficar mais esperto velho e aí e aí e aí e aí e aí é um lixo aí e aí e aí e aí e aí eu acho que vou lá caramba de retardado eu gosto de segurar o meu ombro na pica velho levanta, levanta o moleque, levanta levanta o seu moleque do canal, levanta é, agora foi né? é, só que eu vou passar essa porra, vou ficar lá na frente agora ah beleza, oh ca... passei próprio, ganhei o negócio, ai foda, ai foda é 13? acabou o tempo eu não entendi velho mas os bananas tinham saído por exemplo, um banana saiu, ainda bem, tem que sair o outro também mas foi onde a salda a selma então eu estava entrando e aí 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 acho que ele meio não pensa né, também que tem um bagulho lá que tá feito com o caminho mais difícil e beleza né, não vai ganhar mesmo, aí isso aí não vai ganhar, a mula não vai ganhar não o que eu tô fazendo, só que filha da puta mas como o cara chegou nessa posição e não, tipo, não, cadê o site então, porque tipo, aquele cara de mula não tinha noção nenhuma eu nunca joguei esse negócio aqui, tipo, cara, chegar até aí, chegar praticamente na semifinal, quase na semifinal e tipo, cheiro fino, é eita, pô, mudou, olha, tem um camada em cima eita, pô, mudou, 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 mud O que é isso? Eu vou ter se retardado para segurar Não, eu nem como, eu me tanquei mesmo Não deixa a banana ganhar não Boa Se a banana lixa não ganhar não está bom Ah, não é bom, mas para ganhar uma solo é difícil Tem que vir uma alguma Mas a gente vai capturar assim É isso porque eu queria ganhar fama Agora é a primeira vez que você fazer aquela prova Você ganha para caralho Eu vou pro 10 agora Pegar eu vou colocar esse negócio aqui Deixa eu tirar aqui e colocar o sol da selva agora Tchau 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 Ui Tchau 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 Olha só o colegio! O que é isso? a bola que beleza velho a verdade tomando o nosso melhor que eu queria que saco saco sacana o carro que o jogo sacana vai sacanear com o meu deus e não sei onde É, mas está seco no meio. É, foi isso que eu não passei, né? Vamos ver se eu... Vamos lá, vamos lá. Ah, meu Deus do céu, cama, me ajuda. Meu Deus do céu. Ah, 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 beleza, beleza. Ah, 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 ah. Nossa senhora, caralho! Essa parte aqui, nossa, o cara tem que ter muito jogo de 5, então eu posso acessar o meio. Agora ele vai acessar o seu obrigado a passar o meio, hein? É, vai perder porque ficou tentando insistir muito no lugar. Passei o que eu não tinha passado, vamos ver se vai ter um novo, né? Ah não, caçada pingueira! Quer pegar o pinguim já para ir para aquele vento. Filha da puta, me segurou desgraçado, maldito cara, maldito cara, maldito. Ah, me dá um pinguim, meu! Filha da puta, mano! Filha da puta, mano! Filha da puta, mano! Filha da puta, me deu deus! Filha da puta, deu deus do céu! Oh, que sud-deus do céu! A boa pra te se arrombar do lixo! Se voar minha pica, sua bicha louca, filho da puta, arrombado do caralho, cara arrombado do caramba, arrombado, se o cara não se voando eu tinha passado, mas não, por causa de um arrombado lixo, se voar na minha pora, filho de ego do caramba, Tomar no cu, perdi um negócio que eu sempre ganhei por causa de um fio de ego do caramba, que ficou a segurar, tomar no cu, uns caras que só sabem fazer essa merda, se voar para atrapalhar, uns arrombado mesmo, Fica com essa porra mesmo agora, nossa tem uma para no meio do rabo, fiz duas bolas na frente, filha da mãe, arrombado, caralho, mal do caramba, ficou me segurando, se não ficar me segurando eu tinha passado, mas não, arrombadinho, tem que me atrapalhar mesmo né, Ah, esse jogo você joga um pouquinho, depois passa um tempo e já perde a paciência com essa bossa, É, esse jogo vai tentar ganhar uma solo, mas não é difícil ganhar uma solo aqui ó, Equipe a gente ganhou, todas que a gente ganhou foi de equipe velho, as 20 né, Olha só essa, olha só uma palmeira, ah é, tem um tucano em cima lá, pensei que é uma pica velho, uma rola, uma rolinha não, um tucano, rolinha, Ah, pode ser uma rolinha mesmo, mas acho que é um tucaninho, É, até que é, as vezes que ele se vê essa temporada até que é igualzinho velho, Mas tem umas vezes que tem nada a ver, um dromedarion tem que ter a ver com selva velho, Enchei sim primeiro? Puta, não ia ser o outro não? Ah, foi homenagente talvez, Tem que ver também qual que é a, 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 a casa de skin que ficava a mim pra ver como que é só velho, Não, acho que eu não vou comprar velho, não sei se vai, foi deixar pra eu comprar jogos, mas não tem nada por enquanto quando tiver, Caramba, muita gente ir logo nesse aqui Ah, essa parte aqui é foda, a câmera também não me ajuda Ah, a câmera não tá me ajudando também, é difícil, a câmera não ajuda né Não, esse é foda, ai pelo canto mesmo, esse aqui, esse aqui é triste Ah, de boa só você pegar o jeito, mas pra pegar o primeiro lugar você tem que dominar o negócio Esse meio que é foda velho, tipo eu mesmo... Ah, passou bonito Só que eu acho que não precisa mais ir pra esse outro lado aqui velho, às vezes tem que ter muito timer velho Aqui é mais boa velho, sei lá velho Esse aqui não dá pra fazer alguma coisa Praticamente a gente platinou essa pô, esse gel, nossa mano O lugar é retroféu, coitado, senão retroféu seria impossível praticamente O carro fica brincando de segurar, vai perder a vaga Não vai perder nada o carro, esses caras são mó ligeiro Não vai perder nada o carro, se você não quer fazer alguma coisa Boa noite, vamos lá Vem, vamos lá Não vai perder nada a ver Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá Se eu tinha alguma dúvida ao seu respeito, eu não tenho mais Eu não quero aquela do pinguim não, eu sabia que uma hora eu ia perder Ah, esse aqui que eu queria, amassa a jujuba Nossa, puta que barulho, caramba Ixi, esse rinoceronte pano Ai, meu word Ai, oi, ai, 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 ai É, tipo, acabou a de gel, só que um rinoceronte Sim vai brincando aqui para de brincar olha a falta de sorte que falta de sorte vai para já morrendo lá no segundo nossa 700, 800, 900 nossa 2700 800, 900 não sei 500 agora já 500 pontos de diferença no 11, vixi mano, eu achei que ia aumentar os pontos do passe pegando que saia só no final só faltava essa ter aumentado no ponto do passe não sei 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 Ah, que merda, velho, que porra, é tanto lugar pra ir pro escrevão, acho que ficaram no meio mesmo, velho, já fui brincar naquele negócio lá, velho, rinoceronte filho da puta, velho, nossa, e bem na hora que o negócio já tinha passado, é um azar, é, isso é falta de sorte do caramba. Então é essa do rinoceronte, sobrevivência, essa corrida que era lá, a última lá, nossa, eu cheguei num monte de final lá, um pouco assim, a do pinguim, aqui a outra de pegar um monte de pontinho lá. Ah, eu pulei, jogo, eu pulei, jogo, eu pulei. Ah, jogo, eu pulei, dá isso, bando de arrombado filho da puta, ah mano, meu Deus, e bando de arrombado, que não sai da frente, bando de arrombado. Ah, vai e não sei, sai e não sei onde, sai e não sei onde filho da puta, ele me ferrou na outra, velho. Eu bruxo. Peguei ele dessa final. Tô esperando a partir de cima já caira do Nilo, né. Agora quer, que coisa é papão... Nossa o cara perdeu por besteira para ter ganhado, ô jacaré, ô jacaré que não tem que ir, não lava o pé, lava o pé porque ele não quer O alvo vai ser aquele de salto, eu acho que são esses, essas duas corridas, aquele dois negócio de pila ponto A sobrevivência aqui do rinoceronte é aquela final, será que são esses aí, são seis, 1, 2, 3, 4, 5 é isso aí, 5 é 5, 6 é a sobrevivência e aquele final, então são seis né Caçada, são duas caçadas, duas corridas, uma sobrevivência e uma final, aquela final é bem bichinha, aquela lá é sorte também Não jogou, ah boa, não jogou, não jogou, ah que beleza jogou, obrigado em ai dá isso, bando de leisado meu do céu olha isso meu deus, vai vir ou não vai vir? vai não levanta ai 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 jogo, pelo amor do meu, meu, meu ai meu Deus do Céu Lama isso ai tem, isso ai não tem uma coisa eliminada, eu to aqui saia do Pinguim não Vai ser uma corrida agora né? Mas... Ai ai ai... A nossa Jiu Jiu... Inoceronte... Chifuro de... Chifuro com o Chifrito só no meio... A gente quer ficar no meio, você iria torcer pro Inoceronte e me der duas em você, se der duas já era velho... Ok, vamos lá... Correia... Sai 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 Sai... Sai 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 NÃO SE ONDE... Sai Sai ... E aí... Sai e aí beleza... Eita pouco, ela tá voando ali. Eu tô entrando já. Tô comendo minha, meu... Eu te mandei a falta aí. Me escondi vim de casa. Ah, eu vi. Parece uma, parece uma torta. Não, não, não. Ai, ai, ai. Tô vendo, eu vi todas as provas novas agora já. Vou soltar uma só. Puta, que sorte. Puta, eu não sei como não morri. Nossa senhora. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Ai, ai, ai. Vou tomar cuidado com esses bichos. Sete segundos, sai. É, deixa eu ver. É duas, é duas caçadas. Duas corridas, nova. Duas caçadas. Uma sobrevivência e uma final. Nova, de nova. É, foi assim, vai dar uma olhada. Tem umas provas só da selva mesmo. Eita, nove. Ah, agora é final. É, mas ganhar essa aí, essa última prova, é triste. Tempo perdido, round final. Atravessa as portas para chegar a cor final do ano. Algumas portas são de verdade, outras não. haben essa foi tão pouco assim. É. Tchau. Não, não, não. Né. Eita, tá? Eeeh, fodeu, velho. Ai, cara. Ah, beleza, boneco fica bugado. Boa, boa, jogo. Boa. Boa. Ah, velho. Ah, olha isso. O boneco deve ficar bugado embaixo da ponte, velho. Não, não, não. É, já vi que o Hitbox ainda tá bugado esse jogo pra caramba ainda. Continua a mesma coisa. Tipo, eu quero tentar entender como que meu boneco entrou lá dentro. Não tem como, velho. Não tem lógica. Ah, não tem como. Essa prova final, mano, é difícil, velho. Nossa senhora, o bagulho, você tem que ter muita sorte também. Ah, tá dando 130 e pouco. Não tá dando muito não, velho. Tipo, de XP. E tá tendo uma quantidade, tipo, grande pra upar. Apesar que se você fazer o desafio, você já upa pro quadro nível 10, velho. Eu upei quadro pro nível 10, agora ainda tô no... E foi, acho que a primeira prova. Por causa do bagulho, né, novo, né. Aquele negócio de ganhar fama, né. É, eu liberei duas roupinhas. Eu adoro esse aqui. É, até que as roupas não são feias, não, velho. Até a roupa, a primeira roupa comum é da olhinha, velho. Não, só que tem umas que não tem nada a ver, tipo, tem umas skins que, tipo, eu vi assim pra mim não tem nada a ver, velho, com a temática, velho, sei lá, velho. Eu achei bizarro, velho, mano, os skins. Tipo, depois você vai ver, não tem nada a ver com a temática, não tem nada a ver, velho. Caralho, pô, que importa. Principalmente a última skin, velho. Será que é um boneco, um personagem que eu não tô conhecendo, velho? Eu vou comer, né, tchau, vai. Vou abrir logo. Nossa cor. Sereia. É, igualzinho uma cor que já deu, velho. Dá uma musiquinha que toca, velho. Parece uma mistura de samba, tem uma parte que parece que é a música do Crash, tem uma parte que parece que é o samba, sei lá. Uma mistureba do caramba. Eu adoro essa cor aqui, essa padronagem. É, pra pegar esse aqui. Esse aqui eu achei da hora também esse bicho. Ela tem uma skin de jogo também, mano. Dá bem, é bacana. A última skin que eu tô tentando entender, velho. Se é algum bicho de alguma coisa. Depois você dá um ar de ver se é algum bicho de alguma coisa. Se é, eu não tô conhecendo. Ah, depois você vai ver o que tem de novo. Tá bom. Um negócio, um negócio diferente. Ah, nossa. Pior que... Pior que foi feia a skin que veio. Incomum aquela pra comprar, velho. É, achei feia. Não gostei não. Não gostei. 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 Ah, tá. Esse é pro dinheiro. Peixe, samurai. Ué. Eu tô esperando ver um jacaré lá. Um pátio de jareca que eu pensei em querer, velho. Ainda bem que foi dois mil. Eu não vou fazer um negócio. Isso que eu não entendi. 77... 73.700 e poucos... Nossa, eu não entendi, velho. Deixa eu ver um negócio aqui, deixa eu ver se as provas novas... Deixa eu ver se as provas novas... entrou. Deixa eu ver se... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? da última temporada tem, achei estranho é que eles voluntarizando né, então o pessoal não ficar treinando né, provavelmente treinando na raça né tô tentando ver se tem, acho que não vê a opção de chamar a carreira, chamar a casa chamar só do playstation, convidar jogadores, não tem opção de adicionar a casa do PC ainda não colocaram, achei zoado isso é, não colocaram né, não colocou o pessoal do PC hum, o Gabriel não tá vou usar pra chamar ele acho que já também deve ser o de repente quem quis jogar hoje é engraçado que aquele dia no sábado lá, lembra se for que talvez o pessoal vai falar do campeonato ninguém falou nada, naquele sábado lá e aí 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 eu já botei para baixar o código não tomar que seja essa versão que deu a mesma do negócio que já tá baixando aí eu tô sempre posso nem o bruno aqui ver as novidades e durante a live eu vou comer meu o que eu fiz hoje aqui bonito não tá com a cara bonita mas tá gostoso eu fiz um escondidinho eu vou fazer divulgação aqui eu sei que eu já alguém para chamar não tem ninguém para chamar não é preciso dar uma olhada no quadrado e ver as coisas que tem o que veio novo né eu já cheguei na final né mas é o reatório não foi muito coisa não o reatório não é verdade para ver se é salto o meu primeiro foi salto 15 vezes e 7 eu vou pelo menos fazer esses objetivos diários pelo menos tipo tomar que não tenha de abraçar esses é de pegar fama né oi 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 tá hoje mesmo hoje é minha folga aí deu para fazer a noite até que comecei a fazer live hoje voltei a fazer live hoje tava me acertando agora vai ser de manhã tirando a minha folga minha folga vou tentar vir duplinha joguem duplinha juju entre em grupo e monte sua duplinha entre dentro agora já vem do é só que dá uma olhada olhada depois aqui aqui é negócio no show que tem até onde só a selva né mas aqui negócio é eu joguei chover chover tem ai tem uma uma aqui é meio complicada tem acho que duas que três você tem que tomar cuidado vai que que a chance de perder é grande você bobear vai e tem a última 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 vai dar sorte na última eu tô eu não consegui assistir de manhã mas amanhã tá que boi que boa é que amanhã é que hoje eu platinei um joguinho e joguei um pouco de gran turismo né para matar a saudade mas amanhã eu continuar amanhã mesmo continuar o gravity rush o gravity rush 2 e continuar a platina dele é a música padrão é a música padrão com um ritmo diferente parece um samba também será meio batucada brasileira misturado com o do crash é uma mistureba do caramba mas ficou bom e com música africana meio tipo é um um monte de estilo de música junta e aí é ficou da hora só você viu o passe né agora todos os dias eu vou tentar fazer ou todos os dias ou de segunda a sexta mas ainda acho que tô pensando em fazer vou me acertar ainda vou ver certinho eu tô tentando entender o que que isso tem a ver com o negócio é que esse pronto deixa eu mudar aqui a a game play eu vou peito pelo menos o nível 26 eu vou chegar né que tem uma surpresa deixa eu te chamar já né eu tô com já tô com mais das skins né que eu liberei gostei das skins que veio mano tem interessante eu consegui pegar a parte de baixo do alienígena lá naquele gosmento é mas é um pezinho só um pezinho verde só que porcaria é não tem ninguém para eu posso chamar até o king mas acho que ele não vai entrar não eu vou chamar vou dar uma enviada para eles e deixa eu ver se tem alguma alguma coisa tem a ver com a temática coroa pintura caçador de tesouros o coco é um coco é uma lhama e lhama é me fala me fala que tem a ver com a temática selva né então do medalha né do medalha aqui tem medo medalha com selva do medalha deserto então mas eu acho que é um dos dois eles têm uma lhama não é um não é do medalha é um do medalha agora que eu vi as corcundinha é do medalha porque cameu que tem uma coca só do medalha e tem duas né tem que tem que ter aí eles pelo um que os pilão que o masculino é o fêmea vão vender não é da linha acho que é isso que mais dólar que tem mesmo eu tenho um outro um outro com quem eu tô avisando hoje hoje a live é do dia da minha folga eu consigo fazer as lives das minhas folgas consigo fazer a noite também mas as lives agora são de manhã até que hoje teve uma live de manhã eu platinando um joguinho eu platinei um rata laika vou mostrar pra vocês né eu fiz a platina em 40 minutos que é esse rio in the grass é um rata laikazinho bem facinho de platinar e também joguei um pouco de gran turismo também eu fiz uma live de eu joguei um pouco de gran turismo de gran turismo tá com cd ativo né tá com cd eu não tirei na moral é no 35 o que o 35 tem o 32 é o 35 né vai que a skin de cima para cima o 35 tem nada a ver mano aí tipo um cavaleiro e o outro pior ainda velho o outro pior ainda velho mas o outro é da hora é o bicho aí é da hora só que ele não tem nada a ver né e o último eu vei se você sabe se é de algum jogo ou não é deles mesmo múmia gênio é legalzinho pelo menos não tem pezinho é de gin de gin é de alguma coisa velho de algum é um gênio um tipo de gênio é chama de gin acho que tem gente que já pegou essa porra já velho tipo o jogo lançou ontem já atualização a parte baixa é legal pelo menos dá pra combinar bastante coisa com a parte baixa é o goku é o nome do goku tipo é não dá é 71 dias aí tipo praticamente é menos de três meses né é não dá porque o problema é que como quando começar a chegar no nível começa a ficar difícil de pegar velho fácil né só vocês fazem aquele esquema para mim mesmo mas eu vou ter que jogar eu vou ter que jogar sozinho né só os dias que dá para você mas velho vamos primeiro jogar o modo novo depois nós vamos para o duplinha eu vou ter que jogar com a gente King é que eu te chamei também e durante essas pausas do jogo descendo e eu vou comer minha meu escondidinho de carne que eu fiz aqui eu demorei para vir e até dando banheiro eu fiz um escondidinho de carne e também fiz chá para tomar mais cedo eu fiz um escondidinho para comer na madrugada né durante que eu chego eu chego tarde vai chegar umas quatro horas lá para almoçar um pouco antes ou não eu como eu chego faço alguma coisa aí depois eu como para fazer isso, mas eu entrava às 10, 11, ia almoçar duas horas, tinha vezes que eu fui almoçar, não tinha nada, só tinha coisa, nada, os caras tinham até guardado essas coisas, eu falava, bota de novo para colocar aí, para os outros, para comer, para comer bem depois do horário, no mercado, nunca mais trabalho na minha vida, só se for na parte administrativa, a única coisa que presta no mercado, nem gerente, gerente é ruim também, a gente trabalha todo dia, praticamente o cara também, isso aí é louco, mas gerente é só de segunda a sexta? Primeiro você tem que pensar, eu quero trabalhar, é só isso, o que chegar é bom, Ah, mas depende, pelo menos para mim vai depender, porque eu acho que eu vou pegar mais, está muito bom, ficou muito bom, Caramba, já caí lá embaixo, não, não, não caiu, ah, já cai, ah não cai não, cai não, ah, e essa água, é a água, aí, ah, ficou um pouco mais bem, dai saco filho da mãe, essa forma não é tão coisa não, AMER weekly, ai é que tem outro estilo a beleza foi jogado para fora do mapa não estou indo muito bem não ai eu não vi que era furado ali a parte de cima é melhor ah tá bom acertou acertou eu caio esse aqui vai no meio você vai no pula pula do meio eu passei eu fui no esparregador não pula 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 mais rápido agora é sua diversão meu lembre-se já pateamos o jogo só tirando quando o jogo é sacana ai tem a skin também a primeira também dá uma menininha eu acho que tem cabelo amarrado sei lá acho que é uma menina sei lá não sei ainda sabendo essas porra não tem sexo isso ai é uma comida jujuba não tem sexo vai ter bala vai ter jujuba do fall guys vai vendendo jujuba fall guys de comer vai 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 entender eles podiam fazer alguma parceira com harry potter né já que tem aquelas jujubas diferentes eita isso ai é meio chato as a luz de pular tem que pular pula na furo não é isso aqui não foi ó velho pula na furou é uns nomes nome bizarros depois sem me engano é eu acho que é são seis é são seis já joguei a 6 é só que eu consigo passar final de as outras eu consegui tem ela de sobrevivência também é tensa tem que tomar um cuidado Ah, meu Deus. Ai meu Deus, ai eu dando uma arma. Ai. Resolvendo uns peixinhos. Ai, essa parte aqui é triste falar da câmera, a câmera não ajuda. Ah, beleza, o cara me acerva. Ah, de novo mano, o cara vai ca... Ai meu Deus do céu, o jogo não... Ai, morri. Caramba, o jogo não, o jogo tá me trollando, mas só pode. Eu vou perder, o jogo tá me trollando, velho. Cheguei. Eu vou pelo canto ali, velho. Eu entendi. Ah, esse caminho do meio aí, essa luta fica dando peixinho, Bruno. Ah, mas não consigo passar não, velho. Tipo, do meio eu... Ah, eu passei de primeira. A ponta eu achei mais de boa. Deixa eu ver o que é menor. Já tem hora que seu boneco vai pra um lado do nada, velho. Meio sei lá, velho. Tem hora que... Não, que depois você vai ver... Ih, tem uma banana aí. Que cara fez, velho. É, não posso não. Eu não sei qual que vai ser, vai ser... Pode ser algum problema pelos correios, mano. Hum... Se for, vai num correio pra ver que... Que é, pra ver que funciona, mas... Hum... O certo era, já tá mostrando, né? Pode ser algum problema nos correios. É, parece um rato, parece um pinguim. Não sei de onde sai, é pinguim, velho. É, é o pinguim, mas com outra roupinha. Parece um rato, velho. Parece que é um camundonga. Isso aí é um camundonga, pinguim, mas parece um camundonga, velho. É, tem que ficar segurando. Ah, 25 segundos aí. Vem aqui, pinguim! Vem aqui! Sai, caramba! Não precisa pegar o seu, sai. Isso aqui é o meu, velho. O meu, velho. A câmera não tá me ajudando, não tô vendo não. Não, meu pinguim. Não, meu pinguim. Tem que ficar segurando. Mas eu tô quase terminando, eu não sei se segundo. Ai, o pinguim. Não acredito que o pinguim ficou lá no alto. Sai cara. Vai segurando. Obrigado. Não tem nenhum pingão aqui. Passei. Só aguenta 25 segundos. É de boa. Apesar que se você não tomar cuidado, é que tem bastante pinguim, né? Não, mas você viu onde eu fiquei? Aí o pessoal tinha que entrar lá no meio, e aí se esbarra tudo ali. Aí não ia pra me segurar. Me agarrar. O cara vai passar esse cara aqui. Passou. Esse aí acho que lá não. Se você ficar perdendo muito tempo correndo atrás do pinguim, você se lasca. Mas uma coisa que eu coloquei demais foi muito alho, eu coloquei muito alho. Pode ser agora. Ou pode ser a finaster. Caçada. Ah, é de pegar. É de pegar essas flores? É pegar, tem que ser 25. Aí vai nascer num lugar aleatório, né? Vai nascer num em volta dos lugares aqui. Ai, nossa, parece que tá aqui. Ai, que... Tá lá nos ventiladores. Não peguei nada ainda. Peguei dois. Peguei sete. Vai, 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 vai. O ventilador vai pro ventilador. Deve ser um médico. Seis. Quatro. Peguei dois de uma vez. Não, não. Seis. Ele volta cinco. Não tem mais não, velho, olha. Ai, socorro. Ai, ai. 3. Por que tem um cinza ali em cima diferente? Peguei. Só se vale mais? Eu não sei, velho. Eu nunca testei, não. Ah, é o dourado. Pra que ele fica sem cor. Só mais um, só mais um. Não! Pega! Tô aproveitando o máximo no DLC do GTA. Ah, tá. Já pegou os carros novos, já? Tem missão de campanha tipo de história ou não nesse negócio aqui, velho? Ou é só os carros que vem ver? Tem. Tem que comprar alguma coisa ou não? É só... Eu acho que você pode comprar aquele local lá onde o pessoal fica andando de carro. Não sei se agora. Acontecei que o Yacht não tinha missão, agora tem, né? Aquele Yacht super lá. Tem missão daquele Yacht. Tipo a do Cassino. Ai, ó. Ai, o negócio... Vixe, esse aí. Tipo, a gente podia jogar um pouquinho, né? Viu como dá o DLC. Não, porque daqui essa hora pra mim acho que não vai dar não. Tô meio tarde já. É, 11 horas. Dá pra você fazer uma livezinha de uma hora. Aqui é 10h40. É pelo menos ainda as novidades dos jogos, né? Ah, que beleza. Ah, já fodeu, já. Não. É, o cara tá indo muito no lugar certo. Ah, eu tava indo bem, mas aí eu irei. Ah, eu tava indo bem, mas aí eu irei. Ai, pode... É só um caminho só esse negócio? Não, é... O caminho é meio sorteado. Ah, eu acho que esse cara... Ah, o cara pegou, velho. Não tem nada que eu chegar até aí, velho. Esse aqui é cagada. Esse aqui é muita cagada. E as portas sempre troll, meu. Portas sempre troll. Super Hero Landing. É, só... Você só não viu o quê? Você viu a corrida? É, só faltou, você viu a sobrevivência. Mas faltou só a sobrevivência. Nossa, não sei. É, você viu... Caçador... É, Caçador de Tesouro. Tá em masculino o nome do trofe... Da roupa. É, então é cabeludo, velho. Level 7, só fazendo... Eu cheguei no... Eu cheguei no... Eu acho que foi no... 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 Eu não lembro se eu cheguei. Eu acho que foi no 9. Aí depois... Nossa, até agora eu fiquei no 10. No 10 e o 11. Ele tá... É, tá... Tá com bastante ponto pra pegar, velho. Acho que esse passe tá maior, hein. Ixi, mano. Se tiver maior... Puta, pra pegar o SP1 que vai ser um saco, hein. Eu quis pegar o SP1 que esse povo. Nossa, o problema é quando chegar lá pra frente. Quando lá pra frente vai ser mil pontos. Você vai ter que... Tipo, ganhar mil, mil... Tipo... Vamos jogar o duplinho ou você quer jogar... Continuar o modo novo? Pelo menos mais uma vez o modo novo. Pode ser assim mesmo, duplinho, sei lá uma vez. É, vendo as duas novidades, né. Aí depois... Sei lá. Quer jogar outro jogo um pouquinho? O GTA ou outro jogo? Sei lá. Aqui o Fall Guys eu queria... Eu só queria ver qual era a novidade. É que foi 27 minutos. É, foi uma partida. Ah, tô... Nessas 8 e pouquinho. Acho que foi antes das 8 e meia, mano. Já tava aí... Coisei, joguei bastante isso aqui. Cheguei em um monte de final, mas... Eu ganhei umas corridas, né. Ai... Nossa, eu até esqueci. Eu tô usando... É, isso aqui... Isso aqui dá pra depensar. A InfoVec é dupla. Agora eu não sei qual o critério. Se um for eliminar, como vai funcionar esse negócio. Esse critério, né. Eu sei que é 14 times e já passa. Com 14... Com uma mola... É, eu acho que duplinho é... Nós dois, né. É igual o quarteto, mas é só dois. Não, mas você vai ver uma novidade que tem agora nesse modo aqui. Que dá pra você ter uma... Uma noção como você tá na partida. Vai dar uma olhada. Vamos ver se vai tá. Acho que vai tá sim. Tá no... Tá no... Tá no de... Tá no... De equipe também. Mas cê fez o objetivo? Ah, cê fez, né. O... O que pega... O que pega... Tá no banheiro? É só um banheiro. As coroinas. Que é dor de sobrevivência e outra coisa. Ah, não. Já começou bem. É... De outra vez, quando eu joguei isso aí. Foi aquele dor da selva. De outra vez. Ah, eu odeio o gangor. Ai, puta... Eu achei que tá indo no banheiro. Quando eu for trocar de jogo, eu vou no banheiro. Ah, porque de GTA, o que é o... É o modo de corrida? Como é? É pista de corrida? É campanha de corrida? Hum... Eu não sei o que é. É a... É a... É a... É a... Roubo de carros, coisa do tipo. É porque eu ia estar com as forças aqui. Negócio de velhos e furiosos. Tipo... É... Túnel. Tornado. Ah, agora tem botação de 5 pessoas, né. Pra ver onde cê tá. Ah, não passei. Ai, que beleza. Ai, ai, ai. E a música... Cangorra. E sempre a gangorra, a música buga, né. Não, o problema não é a gangorra bugada, velho. Não, o problema não é a gangorra bugada, velho. Ei, ei. Nossa, eu tô lá atrás, velho. Que a gangorra bugou, eu cair, tive que fazer tudo de novo. Tô vendo que a gangorra já tá toda bugada, é. É, então... Ai, 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 ai. Quase. Espera tomar um pouquinho ali a beleza feita. Bom, brigado. Cara, já passou, velho. Caramba. 159 pontos. Ai, ferrou, velho. Mano, é isso que eu falo. Não tem ninguém, não tem ninguém no azul. Como que o bagulho tá bugando? É. É, já era. É, já era. É, já era. É, já era. 45 pontos. 45 pontos. Ai, mano, que jogo sacana, velho. Calma, calma. Caramba, calma. Não, que jogo sacana, velho. Tem um jogo sacana, velho. Eu ganhei 13 pontos. Passamos. É dezessete, é vinte, é vinte e vinte e um que sai. É não, é dezenove ainda sai. Não, esse aqui é bastante, acho que é muita equipe. Esse aqui acho que é só corrida se não me engano. Eu lembro que eu joguei pro cara e foi só corrida, só corrida. Aí só a final que foi aquele negócio de cair lá, piso falso. A restante foi só corrida. Ih, o cara ficou sozinho lá. A dupla dele, eu quitou e saiu. Fiquei tipo, é quarteto, a gente vai dividir em chame. Nossa, é muita, muita dupla. É corrida, é só corrida. Esse aí que é bom pra gente pegar o troféu daquela vez. Que é só corrida isso aí. Só corrida, só corrida. Agora que a gente pegou, vem esse negócio. Ah, esse pro troféu anterior agora vai ser bom pra alguns que estão querendo fazer a corrida. E a corrida é a mais chata, um dos mais chatos de fazer. É, tirando aquele de cinco, porque aquele de cinco é impossível, praticamente. A gente pegou. Ah, esse agora com esse modo em dupla, com uma dupla muito boa for, né? Ah, pra ganhar, né? Ganhar de vitória antes de vitória. É que quarteto é mais fácil, porque é mais gente pra ser eliminado ao mesmo tempo, né? Não é isso. Nossa, quase eu tomei uma bolada. Você vai com um soco? É, esse é essa parte aí. É, cai, vou mudar com o cai, velho. Não, o negócio foi bem na hora, ele voltou. Ah, era só você pular pelo meio e pular o bichinho. とか Jesus, vai fazer Thank you hey 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 hay whaرا Tem que digam, tentou-se ser ai e peеры de confiança é problema. Daí pá de هذا minério que é feito. porém tem que embar��. É, teve uma um garrafa. E aí é bom colocar mais modos assim modos e equipe a mais é só 12 dias é mas é provavelmente estão testando né para deixar igual quarteto igual o trio né é tipo vai ter que bater tipo é só o duplo e quarteto velho pode ter trio também né você pode colocar essa cara não vai dividir muito a família nossa imagina a dupla desse cara é a única foto só aí passar o cara de propósito velho não é o vento meu ai meu Deus o cara tá fazendo propósito só pode velho não o problema é esse duplo você cai com um trollzinho desse aí né é mais fácil quando é dupla é fazer assim mesmo com mais dois é você tem que fazer com que aleatório apesar que eu consegui chegar na final com aleatório por um crime que pareça eu quero jogar bem eu acho que também aqui também a chance é maior de você em vez de se catar três três você pode ficar tipo isso aí a chance de se catar um try hard é mais fácil né o clube do salto é sobrevivência ué foi só corrida da outra vez provavelmente é igual o modo de equipe mas é as corridas são maiores né porque é porque o outro só foi corrida não teve uma sobrevivência agora meu canal vai ser focado em jogo single player literalmente nessa coisa conseguir chegar em alguma hora que eu esteja onde é mas é difícil né se é esse lugar é meio pra mim difícil eu tô dormindo eu tô no mercado o máximo mesmo é uma hora é senão você acaba coisas antes de que tipo não é para me atrasar não é de atrasar porque aí eu tenho que me arrumar eu tomo banho não só quando eu chego então eu me arrumo faço a barba e essas coisas né aí eu saio de casa aqui umas três horas aí eu vai 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 deixa eu cuidar deixa eu cuidar meu deus meu boneco saiu voando nossa senhora pensei que eu ia cair cara que por que foi esse e aí 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 a gente tá empatado com o primeiro e aí e aí e aí e são duas equipes são duas são um 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 três quatro eita quase me roubaram eu Ai não, ó eu rosto meu Não, não, ai, no Caramba ele... Nossa, só eu morrendo, caramba É, é difícil mesmo Nossa, eu caí E eu perdi e já era É, que zoado Fiquei preso Não é tipo assim, tipo, um só, tipo, peraí, ah, eu acho que coisa não vai, ele tava, tipo, a gente tava igual em primeiro, velho, isso que eu achei estranho, velho. Mas também é porque ele não mostra todos os times que tão igual, né, ele só mostra só cinco, né. O certo era eu falar, ah, times, times igual, time ou times, uma apontação parecida. Até agora eu tenho só o europeu, os carros novos. Ai, calma, velho, pelo menos foi, vi um pouco dessa novidade. Eu tô apertando pausa, não tá saindo, velho, aí, cara, bugou, eu acho. É, tá, pra passar pra sair do jogo. Ah, tá. É, o João não tá deixando sair. É, o João não tá deixando sair, agora dá. Nossa, tá meio bugado. É, tá apertando bola, é, tá meio bugado, tá respondendo o enter. Vitamina de banana. 83? Ah, pelo menos eu peguei o pedroso. Sakura. Não vai dar pra ver nada, tem que tocar disso. A cultura Sakura é bonitinho. Vou pegar essa latinha de refrigerante, a parte de cima. Eu tenho um peixe 7 mil, não. E tem o faro oeste, né, não gostei muito não, velho. Vai ser meio feio, né, com o feio da porra. Só a parte de baixo, que é mais ou menos da olhinha. Eu vou pagar 3 mil e pouco, não... Eu não gostei, não. Não fica gastando, não, pode vir uma coisa melhor. Gostei da aventureira mesmo do que veio no passe Agora eu quero pegar a outra parte do que veio no jacaré do Neo Eu quero pegar a parte de cima pra combinar Foi dois mil mesmo e eu comprei sem querer Agora tem dois rabos de jacaré Agora cadê o outro rabo de jacaré Aqui tá aqui ó, o rei do negro Pior que eu tô com tanta skin daqui a pouco eu não vou saber nem qualquer qual aqui Agora eu tô tentando achar desse novo que eu peguei que eu não tô achando tanta coisa Ah, tem umas que combinam Aqui achei, é um shortzinho Tô vendo alguma coisa que combina com isso aqui Banana com coco Isso é uma latinha de banana com coco Nossa, esse aqui, esse aqui ficou daorinha Com uma skin padrão ficou bom É, tô no nível 12 Falta o que? Falta quanto pra chegar? Quando chegar no 16 vai faltar só 10 Aí o capilar esperou um, pelo menos Tô, deixa pra chegar no 16, 3 Tinha um narizinho Tinha um narizinho Perfeça Indiana Jones Andromedaro Você não jogou né? O joguinho do Spelunky O Spelunky é um jogo difícil pra caramba Não, já vi, já vi O pessoal jogando mais jogado Então tem um pouco do ni... Do GTAzinho? eu tenho que trocar de controle de novo né que com esse controle aqui não sente chance de não dar para jogar não é tem esse problema do controle e outro controle tá uma bosta né e tá acabando a bateria muito rápido velho tá acabando menos de uma hora velho esse que é o fono um pouquinho de GTA vendo as novidades agora do GTA depois as novidades de Fall Clash agora as novidades do GTA Zinho eu encerro aqui pessoal a gente ficou mais do que coisando mas vamos o azar aqui eu vou ver lá apesar que ela só é carro né não sei como que ver os negócios novos tem que comprar vamos fazer umas corridinhas com King também pode ser GTA 5 aí eu vou fechar a live aqui pessoal beleza valeu aí para todo mundo que acabou lá até o final deixa o like e compartilhe se não quer não se inscreva até o outro dia nessa live para o YouTube a gente viu as novidades aqui no Fall Guys in a Season da Selva né Season 5 né temporada 5 nessa aqui e foi bacaninha né a gente viu as provas tudo da Selva né e a sobrevivência é uma sobrevivência duas é caçada duas corridas e uma final né que é daquele daquele abril doido lá e será segue a gente aqui na Twitch vai chegar a 200 seguidores ou 150 eu acho que é muito aleatoriedade né não é na sorte também só na sorte é sorte sim né refrigerante diferente esse é refrigerante coco com banana aí assista a gente aí pessoal e a gente se deixa a live aberta e assiste as nossas lives aí pessoal quem puder aí mano para pegar a meta de afiliado né e também quem puder assistir agradeço quem puder não é quem puder pelo menos então deixa se não puder assistir pelo menos deixar o Lucky né que deixar a live aberta já ajuda né é isso então pessoal a gente vai ver umas novidades do GTAzinho rapidão lá e é isso apesar que só vem uns carros coisa tem um negócio de túnel lá a gente tem que ver como que é né vem uns carros vamos dizer que carro que é carro de Drift né vem uns lá mas apesar que eu acho que o GTA não tem como fazer Drift não que GTA é meio diferente o controle do carro né e é isso então vamos lá e foi tchau e essa música aqui ó